O que eu mais gostei da visita foi a atividade para criar as fagas petras. O que eu gostei mais foi a parte do laboratório de biologia vegetal, porque eu nunca tinha feito aquela experiência, então foi algo que não foi. O que eu gostei mais da visita foi a área dos peixes, a pesquisa, tudo o que eles pesquisam, que eu não achei bem importante. Também agradecer a hospitalidade e a disponibilidade da faculdade em termos recebido e termos mostrado um pouco do funcionamento da faculdade e dos laboratórios e gostei especialmente no laboratório de microbiologia terem preparado uma atividade para uma amostra daquilo que fazem para os alunos.